Ai, será que algum dia nossos pais vão fazer as pazes? Bom, se existem outras vidas, né? Quem sabe numa dessas assim, daqui a uns mil anos eles fazem as pazes. É, e um deles nasce mulher, eles se encontram e se casam. É, que lindo. E tudo acaba em... Não, agora falando sério, falando sério. Quando a gente tiver nossa casinha, assim, eu vou chamar os dois. Aí quando os dois começarem a brigar, eu vou dar um par de luva de boxe pra cada um e tocar o gungo. O que você acha? Não. Não? Não. Bom. Mas e aí, como é que vai nosso filhote? Até agora não reclamou de nada, né? É porque ela, ou ele, né, vai ser assim da paz, igual o pai. Errou. Ela vai ser de acumular, sabe? Acumular, acumular as broncas e depois despejar tudo de uma vez. Que nem a mãe. Sei. O que que é isso? Uma ameaça, por acaso? Quem sabe. Ah, tá. Ah, não. Ah, não. Não foi? Sabia. Eu esqueci de passar em casa e pegar a televisão. Caramba, esqueci completamente. Ué, mas você quer ver algum programa? Eu queria. O Crença vai fazer um pronunciamento importante aí. Queria ver, mas agora não dá mais tempo. Não, meu amor, a gente pode ver aqui em casa. Se o seu pai tá com arijumento na sala, eu não vou não. E daí? Meu amor, a casa também é nossa. E eles devem querer ver também. Se é que não já estão vendo, né? Vamos. Não, não sei não. Vamos. Vamos. Vamos.